De manter esse evento, já que aqui a gente vê que existe vários comerciantes que estão fazendo o investimento na cidade de Gajazeiras, que estão vendendo e ao mesmo tempo fazendo uma rotatividade no comércio. Boa noite a todos, que festa linda, mais uma noite de sucesso, consagrado o Chamegão 2024, uma grande festa. E amanhã tem mais, o comércio vendendo, aquecido, o turista em Gajazeiras, o nosso Chamegão está de volta a todo vapor, aproveite a noite que começou agora.